Olá, bem-vindos a MedCell. Hoje nós vamos assistir uma aula resumo sobre um dos temas importantes do capítulo da cardiologia, que é o risco perioperatório, a avaliação perioperatória. Então, pessoal, tomem cuidado. Esse tema não se restringe a risco cirúrgico, né? O nome perioperatório, que inclusive está nas nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, envolve o cuidado antes, durante e depois do procedimento cirúrgico, ok? Então vamos relembrar os pontos principais. Bom, o risco cirúrgico é definido como a avaliação da probabilidade de ter algum evento grave com os nossos pacientes, durante a fase que antecede, a fase da anestesia, da cirurgia e do pós-operatório, como eu comentei. Como curiosidade epidemiológica para vocês, morbidade relacionada a procedimentos cirúrgicos acontece de 3% a 10% dos pacientes. Claro que o nosso papel é identificar os pacientes mais graves e tomar as condutas para que esse risco diminua, ok? Então, os grandes objetivos de uma avaliação perioperatória são, primeiro, conhecer o paciente. Identificar se o paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico tem alguma doença, tem alguma comorbidade ou não. É um paciente saudável que não tem nenhuma outra doença, exceto a doença cirúrgica. Segundo objetivo, se esse paciente tem alguma comorbidade, como é que está o controle dessa comorbidade? Está compensado? Está descompensado? Qual a gravidade? Terceiro, definir o risco do procedimento. Então, aqui eu olhei para o paciente, aqui eu olho para o procedimento. Ele invade caixa torácica, invade cavidade abdominal, ele é um procedimento dermatológico, oftalmológico e assim por diante. E, por final, o objetivo é a gente escrever as recomendações para a realização da cirurgia desses pacientes. Então, avaliação do risco do procedimento. Olha que dados interessantes. A gente considera alto risco quando o paciente tem mais de 5%, ok? De morbidade, morte e mortalidade, só por causa do procedimento cirúrgico. Pessoal, 5% é muito, porque não é 5% em um ano, não. É 5% naquela internação, no ato cirúrgico. Então, é muito alto. Quais são os procedimentos que, por si só, são de alto risco? Todas as cirurgias de emergência, todas as cirurgias prolongadas e com perda sanguínea importante, cirurgias dos vasos arteriais, artéria aorta principalmente, seus ramos diretos e também as cirurgias vasculares periféricas. Atenção, gravem esse ponto. Cirurgia vascular arterial traz consigo um alto risco perioperatório. Então, só por ser uma cirurgia vascular, esse paciente tem mais risco de complicações cardiológicas. Bom, quais são os procedimentos que têm um risco intermediário? Aqui entra cirurgias de cabeça e pescoço e otorrinolaringológicas. Endarterectomia de carótida externa é uma exceção às cirurgias vasculares arteriais. Então, é a correção daquela placa de gordura da carótida do paciente, mas que não é alto risco, é intermediário. As neurocirurgias, as ortopédicas, as uroginecológicas, intraperitonial e intratorácica. Então, invadir o cavidade abdominal, invadir o caixa torácica é um risco intermediário. E quais são aquelas cirurgias de baixo risco? Que às vezes, mesmo com pacientes mais graves, idosos, a gente sabe que as chances de acontecer complicações são extremamente baixas. cirurgias dermatológicas superficiais, procedimentos endoscópicos, cirurgia de mama e cirurgias oftalmológicas. Ok? Muito bem. Bom, ASA. Faz parte desse resumo a gente lembrar para vocês o que é a classificação de ASA, American Society of Anesthesiology. Então, American Society of Anesthesiology, ela acabou configurando uma classificação que ficou na medicina, ok? Que é a classificação de ASA, só que cuidado pessoal, não basta o ASA. Mas é importante falar para vocês, porque muitos anestesistas e cirurgiões esperam que você classifique o ASA do paciente. Então, vamos lá. O que seria o paciente ASA 1? O paciente não tem nenhuma outra comorbidade, exceto a doença cirúrgica. O que é ASA 2? Ele tem outras doenças, além das cirúrgicas, mas elas estão compensadas e elas têm uma gravidade. Na verdade, elas não têm gravidade. Então, por exemplo, se é um paciente DPOC, porque fuma, é tabagista, ele está compensado e quando compensado ele é classe funcional 1. Ou seja, não tem gravidade. ASA 3, pessoal, é quando o paciente tem doenças sistêmicas, tem comorbidades e a gravidade é maior. Então, é um DPOC, classe funcional 2 ou 3. Uma insuficiência cardíaca, classe funcional 2. Angina estável. E notem que interessante, todo paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio é ASA 3. Desde que já tenham passado 6 meses. Porque se não passaram 6 meses, ele é ASA 4. Então, pessoal, pacientes com infarto agudo do miocárdio. Nos primeiros 6 meses, altíssimo risco de passar por qualquer procedimento cirúrgico, ok? Mesmo risco atribuível numa ICC, classe funcional 3 ou 4, e num DPOC, classe funcional 4. Perfeito? Muito bom. ASA 5, de vez em quando a gente vê esse tipo de paciente que se encaixa nessa classificação no pronto-socorro, é um paciente em estado gravíssimo, moribundo, com expectativa de vida menor do que 24 horas. Claro que nessa situação está contraindicado o procedimento cirúrgico. Esse paciente não pode ir para a cirurgia, até porque se for, vai acabar falecendo na mesa cirúrgica. Bom, então a gente relaciona o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia, características do paciente e avalia os riscos de complicação desse caso. E dentre os riscos de complicação, pessoal, existem vários. O mais temido são as complicações cardiovasculares. Mas não é só o coração que pode descompensar durante a cirurgia. A gente tem que pensar no risco de tromboembolismo venoso. Pessoal, tromboembolismo venoso é a primeira causa de morte hospitalar passível de prevenção, evitável. Risco de endocardite para os pacientes que vão fazer alguma cirurgia que leve a bacteremia e que tem a predisposição de doença valvar. Risco de insuficiência renal. Risco de descompensar qualquer que seja a doença de base. Risco de desmame de ventilação mecânica numa cirurgia com anestesia geral, em que o paciente vai ser entubado. E o risco cardiovascular. Bom, o mais importante e o que mais é solicitado nas provas é o risco cardiológico. Nesse risco cardiológico, pessoal, como aspectos gerais, as complicações cardíacas são mesmo as principais responsáveis pela morbimortalidade. O que que leva a essa morbimortalidade? Infarto, insuficiência cardíaca aguda e parada cardiorrespiratória. Então isso é que é o verdadeiro medo durante a internação daquele meu paciente. Então, complicações. Pacientes que não são idosos, então menor de 65 anos, que não tem doença arterial coronariana, tem o risco de 0,5% de infarto no período perioperatório. Agora, se for um doente que já seja coronariano, esse risco aumenta de 5 a 50 vezes. Então, daí que vem a importância das nossas orientações. Perfeito? Então, nós vamos ver qual é a forma que a gente tem de avaliar o risco cardiológico dos nossos pacientes. E nos pacientes de alto risco, a gente adia a cirurgia letiva até fazer todas as medidas necessárias para a doença coronariana. Então, se tem que angioplastar, vai angioplastar. Você tem que revascularizar, vai revascularizar antes da patologia cirúrgica. E pacientes com infarto, que nós vimos na classificação do ASA, tem que esperar pelo menos 6 meses para fazer uma cirurgia letiva. Se ele operar antes de 6 meses, ele é ASA 4. Passando 6 meses, ele é para sempre ASA 3. Nunca menos do que isso. Então, como é que é a avaliação de risco? Bom, existem alguns algoritmos, mas um algoritmo, que é um algoritmo reforçado pela diretriz da nossa Sociedade de Cardiologia, é o algoritmo do American Society, e a gente vai mostrar isso aqui para você. Então, etapa número 1. Avaliação de risco cardiovascular. Exclui doença cardíaca aguda grave. Então, claro, síndrome coronariana, edema aguda de pulmão, arritmias, e assim por diante. Etapa 2. A gente vai usar o algoritmo do American College of Physicians. De novo, existem mais de um algoritmo. Esse é um dos algoritmos preferidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por quê? Porque ele é um algoritmo validado no Brasil. Ele usa um grande número de variáveis clínicas, inclusive não cardiológicas, ok? E ele vai separar os tipos cirúrgicos diferentes. Então, a gente usa um score de pontos, classificando em 1, 2 e 3. Sendo que 2 e 3, a gente agora já chama de alto risco. Então, se nós formos avaliar a tabela do score de pontos, ela é assim. O paciente teve infarto há menos de 6 meses, 10 pontos. Infarto há mais de 6 meses em qualquer época da vida, 5 pontos. Tem angina estável, 10 pontos. Se for classe 4, 20 pontos. Se for classe 1 ou 2, tudo bem, não vai pontuar. Edema agudo de pulmão recente, ganha ponto. Em qualquer época na vida, ganha menos ponto. Cirurgia de emergência, stenose aórtica grave, alteração do ritmo cardíaco, alteração dos exames da gasometria arterial, idade avançada, cirurgia de emergência. Então, esse, pessoal, é a tabela com score de pontos, tá? Da avaliação de risco cardiológico do American College. Então, vamos lá. Se você tiver, como eu disse, classe 2 ou 3, alto risco. Super perigoso. Se o paciente pontuar na classe 1, aí eu vou fazer uma nova classificação. Então, de novo, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Esse é o score de pontos, essa aqui é a classificação. Então, se ele tiver até 15 pontos, a gente vai reclassificá-lo usando um outro score. Acima de 15 pontos, alto risco, tá? Muito perigoso. Então, eu uso a tabela com score de pontos e venho para a minha avaliação. Mais de 15 pontos, alto risco. Menos de 15 pontos, não sei. E aí eu uso as variáveis chamadas variáveis de Eagle e Vanzetto, que são idade mais avançada do que na tabela, diabetes, ICC, hipertrofia, outra história de angina, que não é classe 3 ou classe 4, infarto, eletros com onda Q, alteração do ST. Se não tiver nenhuma ou uma variável, fecha, deixa eu voltar para vocês. Se não tiver nenhuma variável ou uma, fecha como baixo risco. Ok, baixo risco. Tranquilo, vai fazer o procedimento. Se ele tiver mais de duas variáveis, risco moderado. Então, pessoal, o alto risco segura a cirurgia eletiva, vamos cuidar da coronária, vamos resolver a coronária, vai angioplastar, vai operar, porque se for para a mesa, tem risco de ter infarto, parada cardíaca, tá certo? Insuência cardíaca. Se for baixo risco, tá liberado para a cirurgia. E se for risco moderado, para saber o que a gente vai fazer com esse paciente, eu tenho que dividir em cirurgia vascular e não vascular. No caso da cirurgia não vascular, tá liberado. Eu não preciso fazer outros exames. E no caso de uma cirurgia vascular, é aqui que está a indicação correta da diretriz de um teste não invasivo, como ecocardiograma com estresse farmacológico, cintilografia com estresse farmacológico, teste ergométrico ou cintilografia e estresse, cintilografia e eco com estresse também de esteira. Pessoal, é aqui que eu faço o teste não invasivo. E que se der alterado, ele é reclassificado para alto risco e vai cuidar da coronária. Perfeito? Mas a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos, que são não vasculares, eu não preciso fazer esse exame pela diretriz. Ok? Então, pacientes de alto risco. Quando eu dei o score de pontos e teve mais do que 15 pontos. Primeiro, contraindicação do procedimento. O interessante é que esse tópico não tinha sido contemplado em diretrizes anteriores. Mas ele começa a chamar a nossa responsabilidade para discutir sim com o cirurgião, para discutir com a equipe de anestesia e para discutir com o paciente, sob a chance dele fazer um procedimento que pode levar esse paciente a vir a óbito. E tem número 2. Bom, uma vez eu avaliando esse paciente, e vamos supor que eu já cuidei da coronária, ou ele é alto risco, mas ele já cuidou da coronária, não tem mais o que intervir na coronária, e ele aceita o fato de que sendo coronariano ele tem mais risco e ele vai se beneficiar do procedimento cirúrgico, a escolha do hospital é importante. Ele precisa fazer a cirurgia num hospital que tenha retaguarda para pacientes graves, para pacientes cardiológicos, caso ele venha a descompensar o problema cardíaco dele. Três, medicamentos perioperatório. Beta-bloqueador, recomendação classe 1. Todos os pacientes que tenham prova isquêmica positiva ou que já usavam antes beta-bloqueador. Então está correto. O paciente que usava beta-bloqueador vai manter no perioperatório, e isso diminui o risco cardiovascular dele. E se ele não tomava, e ele tem provas isquêmicas positivas, indicação classe 1, indicação absoluta. Indicação 2A. O paciente com risco intermediário e que vai fazer cirurgia vascular. Então, todo paciente intermediário que foi fazer vascular, fez um teste não invasivo, porque a gente viu no algoritmo que ele tem que fazer, mas veio normal, mesmo assim, indicação 2A para beta-bloqueador. Ele vai se beneficiar. E 2B. Pacientes com risco intermediário e cirurgias não vasculares. Então, as outras cirurgias para esse paciente é 2B. Estatina. Classe 1. Para quem? Para todas as cirurgias vasculares. Para os pacientes sabidamente ateroscleróticos, coronarianos. E claro, quem já usava. Então, mais uma vez, olha a força. Ok? Boa prática médica. Indicação classe 1. Antiagregante plaquetário. Pacientes coronariopatas têm que manter a aspirina no período perioperatório. Somente em alguns procedimentos cirúrgicos, a gente é obrigado a tirar, inclusive, o aço acetil salicílico, que protege o paciente coronariano. Quais são essas cirurgias? Cirurgia cardíaca, neurocirurgia e ressecção transuretral da próstata. Então, se o paciente for fazer essas cirurgias, é obrigatório suspensão da aspirina. Nas outras, não. Ele se beneficia, se for um doente cardíaco coronariano, de manter. Ok? E o grande problema de um paciente ter feito angioplastia recente? Vamos supor que a gente fez a investigação, viu que tem uma doença coronariana, passível de tratamento, ele faz uma angioplastia. A gente espera seis meses, mas ele ainda está em dupla antiagregação. Qual que é a conduta para o momento que ele for operar? A gente mantém a aspirina e suspende o outro antiagregante plaquetário, cinco dias antes da cirurgia. E reintroduz o segundo antiagregante plaquetário, dez dias após. Então, o paciente estava tomando A.S. clopidogrel ou A.S. ticagrelor ou A.S. prazogrel. Você vai suspender o clopidogrel ou A.S. ticagrelor ou A.S. prazogrel. E ele vai manter a aspirina, como a gente comentou no slide anterior. E vai reintroduzir posteriormente. Ok? Muito bom, pessoal. Essa foi a revisão sobre os principais tópicos do risco perioperatório. Muito obrigado e até a próxima.